Mano, estão todos cumprimentados à hora do dia, né? A que hora você recebeu o vídeo? Estás cumprimentado, de ser educado. Eu trago aqui um assunto bem impertenente, bem impertenente, sobretudo revolta-me. Izeia Escalunga, o camarada-presidente, na primeira dúvida que teve em Luanda, deu à juventude 10 edifícios equivalentes a 10 mil apartamentos. Izeia Escalungas, eu mandei-te mensagem, procurei ter contato contigo. Infelizmente nunca. Camarada Izeia Escalungas, quais são os critérios para um jovem como eu, um polícia, um cidadão, um polícia, um homem da Esfá, um homem de serviço normal, um homem normal de Angola, um angolano, adquiriu uma casa. Não tem critérios. Por simplesmente ela alega que tem que fazer parte de uma associação. O camarada Izeia Escalungas. Nem todos nós fizemos parte de alguma associação. Eu não faço. A esta altura, eu tenho que falar baixo, porque o senhorinho estava em bater a porta para cobrar renda. Então, se eu pago renda daqui, que são 35 mil quase ou mais, por que eu não consigo pagar uma centralidade? São quase 10 mil apartamentos. Os tal e jovem que conseguiram apartamento, não soubemos. Se nós soubemos, são os barregudos, cabelos brancos que foram a conseguir. São sempre os mesmos. Camarada Presidente, eu votei. Apoiei em ti. Fiz campanha por ti. Hoje eu não sou contemplado em nenhum apartamento. Será que está certo? Militares, polícias, bombeiros, Muita gente, se vi os prisionais, sem casa para morar. E o critério tem que fazer parte de uma associação. Izeia Escalunga, faz favor. Eu sou jovem. Não matem o meu sonho. Não me façam emigrar para dar um futuro melhor aos meus filhos dentro da minha própria terra. Eu quero casa. Muitos jovens querem casa. São 10 mil apartamentos. Os tal e jovens são sempre os mesmos. Os barregudos. Os cabelos brancos. Quem sou eu? É Angola. Rádio Cunha Boa FM.